Cristiane é publicitária e há três meses decidiu abrir sua própria empresa de marketing digital. Ela fez isso montando o escritório em casa, gastando o mínimo possível. Foi na faixa de mil reais que eu investi, os equipamentos eu já tinha, que basicamente o que eu preciso hoje é o meu computador, internet, um banco de imagem. Até agora tem dado certo e ela está satisfeita com a experiência. Mas essa não foi a primeira vez que a Cristiane decidiu empreender. A publicitária tinha com a irmã uma loja de semijóias, que teve que ser fechada. A gente aprendeu muito com essa experiência, inclusive que a gente precisa de um planejamento, a gente precisa de investimento, saber quanto a gente está investindo para a gente começar um negócio. De acordo com o IBGE, uma em cada quatro empresas fecha no primeiro ano de funcionamento. Apenas quatro em cada dez chega ao quinto ano de existência. O principal motivo para índices tão altos é a falta de planejamento. Geralmente a pessoa começa um negócio achando que vai dar certo, então compra muito material ou vai na base do meu vizinho está dando certo, então eu também vou dar certo e não planeja o mercado direito, não procura um ponto de venda adequado. Ele gasta muito com o material, gasta muito com o fornecedor, contrata muito funcionário, sendo que às vezes ele não vai ter dinheiro para pagar e acaba não dando certo. Altair é professor de empreendedorismo. Ele conta que em tempos de desemprego em alta, muita gente tem optado por abrir o próprio negócio. Mas como a situação do país ainda é delicada, a dica dele é planejar e investir pouco. Ao invés de, por exemplo, iniciar com uma sede própria, uma coisa gigante, não, você pode começar vendendo de casa, você pode começar prestando um serviço dentro de casa mesmo, usar as redes sociais, porque a rede social permite que você aparenta ser, às vezes, maior do que você é e isso a gente pode usar no bom sentido no caso das empresas. 900 reais. Esse foi o investimento inicial do Valdinei e a Gabriela, a filha mais velha dele. Com esse dinheiro, eles montaram uma pequena fábrica de empadas. Todos os dias, Gabriela sai andando pela cidade, vendendo os produtos. O dinheiro é suficiente para pagar a faculdade do pai e da filha. É muito puxado, a gente acorda cedo, aí eu vou para a faculdade de manhã, aí eu chego da faculdade e já começo a ajudar meu pai a tarde toda, saio na rua umas 3h30, vou andando, vendendo as empadas, aí lá para 7h30 meu pai vai para a faculdade. O lema de pai e filha é um passo de cada vez. Da agora para a frente, a gente já está começando a aumentar já a produção e já começamos a comprar um forno melhor, uma máquina melhor. Fé em Deus, está dando certo as coisas na vida.